O Agro Batido Agora tem o prazer de apresentar Special Yellow HSF. A Special Yellow é uma das mais belas egos apresentadas em nosso evento. Filha direta do super condutor e super campeão Special Silver AD. Special Silver AD que é filho direto do Silver Wide SLN, o famoso rochão. Genética do Wide Dash por Dash Fall Cast Jr. cobrindo Dourinho Alamedes por Alameda OLED. O Silver Wide, ele é o maior produtor de todos os tempos da vaquejada segundo o ranking da BQM. A Special Silver, além de ser filho do super produtor rochão, é filho também da super produtora Kind Special. A mãe do grande campeão Ruby Pine. Kind Special que é filha de Brigalena por Doc Olena. A Special Yellow é filha da Yellow Badger, genética de Beaver Crack, que é sangue de Beaver Sambadge por Pep Sambadge. E uma matriz que vai ao sangue do Smoked Darn Duchess, genéticas super consagradas também em trabalho. E essa potra estará disponível para todos os clientes do Agro Batida, para quem busca uma futura doadora e campeã de vaquejada. Special Yellow HSF estará disponível no Agro Batida via aplicativo e WhatsApp.